Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão do Pai esteja com todos e com todos permaneça. Você curta, compartilhe, se inscreva no canal, antes que eu me esqueça. Tá? Se você sentir do Senhor que tem alguma edificação, amém, para nossas almas. Então, para a sua, com muitas almas, né? As nossas almas. Então, vamos para o nosso momentinho aqui com Deus, né? Amanhã eu vou responder a todos os meus inscritos. Hoje eu não participei de nada, porque eu fiz uma viagem e onde eu estava não pegava internet, tá bom? Mas amanhã eu prometo, em nome de Jesus, que eu vou visitar vários canalzinhos dos irmãos aí, das irmãs, tá? Do meu povo lindo aí, em nome de Jesus. Vamos aqui para o Salmo 27, que fala da confiança em Deus e anela pela sua perseverança. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força. É a força da minha vida. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investirem contra mim, para me comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Porque no dia da diversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por me há sobre uma rocha. Palavra tremenda, poderosa do Senhor aqui, né? Que o Senhor fala conosco. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor aqui, ó. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Não temos que temer a nada quando estamos diante do Senhor. Porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa vida. Tudo que somos, que temos, devemos a Deus. Por que temer? Temer a quê e a quem? Não devemos temer a ninguém. Somente a Deus. Aleluia, glória a Deus. Por que ter receio de falar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que o Senhor cura, que o Senhor salva, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele nos prepara e leva para a sua glória. Não tenha receio de falar do amor de Deus. Não tenha receio, pois tantas coisas tem feito o Senhor por mim, por você, por nós. É por isso que estamos aqui, é pela sua infinita misericórdia, é pelo seu amor, aleluia, que nós estamos aqui. Aleluia, glória a Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei que eu possa estar, aleluia, todos os dias na sua casa. Aleluia, se você não pode estar todos os dias na casa do Senhor, mas eu creio que todos os dias dá para nós lermos um versículo da palavra do Senhor, dá para nós meditar um pouquinho na palavra do Senhor, dá para nós dobrar o nosso joelho, ou se nós sentados, ou de pé, de qualquer forma dá para nós dizer para o Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esse dia, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por esta madrugada, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pelo pão, muito obrigado pelo almoço, muito obrigado por esse café, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo ar que eu respiro. Isso, aleluia, glória a Deus, não é nada demais para nós fazermos, pois passamos tantas horas ocupados com nós mesmos, e um minutinho para agradecer a Deus, muitas das vezes nós não temos. Agradeça ao Senhor, peça a Deus, peça a Deus, peça a Deus, que Deus te dê uma noite de paz, te dê uma semana de bênção, que Deus te abençoe e abra as portas do emprego para você, que Deus te abençoe e abra as portas do emprego para você, que Deus te abençoe, que Deus abençoe você e no seu serviço, que o Senhor te cubra de bênçãos e de vitória, que tu possa ser feliz, que tu possa cantar o hino da vitória, aleluia, glória a Deus, que nesta semana, o anjo do Senhor brada em alta voz, aleluia, a vitória sobre a tua vida, que o Senhor possa, aleluia, te abençoar grandemente nesta semana, que tu possa ser uma bênção nas mãos do Senhor. Nunca esqueça que você está aí, que nós estamos aqui, porque a misericórdia dele é grande, aleluia, e é por isso que ainda não fomos consumidos, porque a misericórdia dele é grande, então agradeça a ele todos os dias, pela sua vida, pela sua família, por você ter um emprego, mas eu não tenho um emprego, mas ele vai abrir a porta, agradeça pelo pão que tem na sua mesa, agradeça a Deus, seja grato a ele, aleluia, fostes fiel no pouco, diz o Senhor, sobre o muito, o Senhor te colocará, aleluia, glória a Deus, não seja fiel a Deus, não seja fiel a Deus só se você tiver um emprego bom, só se você tiver uma boa casa, uma boa roupa, um bom carro, não seja fiel ao Senhor no pouquinho que você tem, na sua simplicidade, aleluia, seja fiel a ele, que ele sobre o muito, é promessa dele, ele te colocará. Que você tenha uma noite de paz, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de bênção e de vitória, durma em paz, sabendo que o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja, ele permanece de pé, ele está guardando e velando pelas nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não se esqueça, amanhã eu visito o canal de vocês, tudo, tá? Todos os que vieram, né? Que eu recebi as notificações, em nome de Jesus, amanhã eu estarei passando, tá? E outros mais, que eu ainda não fui. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Paz, Senhor Jesus, durma em paz.